Após intensa perseguição policial, homem é preso em flagrante com veículo roubado em Uiraúna. Quem vai trazer mais detalhes dessa ocorrência é o subtenente Sobrinho, que prestou entrevista ao companheiro Rafael Matias, da Estação Mais FM. O subtenente Sobrinho detalha toda a ação policial que protagonizou pela polícia militar as cenas de filme na cidade de Uiraúna. Subtenente, todos os detalhes a partir de agora no Olho Vivo. Estávamos em serviço aqui na área da companhia do Uiraúna, quando deslocávamos para o QPP de Joca Claudino e Poço Dantas, quando tomamos conhecimento de um roubo de um veículo, de um Fiat Uno, na Bela Vista, aqui na saída para Joca Claudino. De imediato, esse veículo passou por a guarnição policial que estávamos seguindo Ronda. Quando saímos em perseguição, via Joca Claudino, com o apoio das guarnições de Uiraúna, o Cabo Mãe, seus comandados, o Sargento Sebastião e mais a guarnição de apoio que veio de São João do Rio do Peixe, o subtenente Vicente, a gente passou a seguir em diligências. Joca Claudino, seguindo via Fazenda Nova, logo em seguida ele retornou para o Uiraúna. E a gente em perseguição, fazendo a barreira, fazendo o cerco, e esse cidadão infrator não parou em nenhum momento. Nessa hora a gente deu ordem de parada e ele não deu, em nenhum momento ele parou. Vindo, a gente seguiu ele, perseguindo ele, entrando na Bela Vista, entrando para o centro, foi quando os pneus foram furados, devido a ele passar em alta velocidade, nos quebra-mola, e devido às dificuldades da estrada vicinal que o elemento passou, ele veio furar os pneus do seu veículo. E chegando na rodoviária de Uiraúna, a gente conseguiu parar o infrator e efetuar a prisão do mesmo. Ele mesmo com os quatro pneus estourados, ainda deu trabalho à polícia, seguiu pelo centro da cidade, colocando em risco a vida de transeuntes e de outras pessoas que também trafegavam. Com certeza, esse cidadão infrator pôs o risco de várias pessoas, inclusive de pessoas que trafegavam sentido Joca Claudino, ABR, motoqueiros, uma situação muito complicada esse tipo de ocorrência. Mas com o apoio dos companheiros, com o apoio do comandante da 2ª CIA e do batalhão que mandou reforço, conseguimos prender esse infrator. Sr. Presidente, esse cidadão, apesar de jovem, ele já tem dado trabalho a vocês? Ele tem passagem pela polícia e outras ocorrências? Com certeza, Nobre Repórter. Ele tem uma ficha muito extensa de vários furtos, de roubos, de uso de droga, inclusive já tem passagem pela polícia. E conseguimos prender o mesmo mais uma vez aqui na cidade do Iraúna. Ele agora está sendo aqui apresentado na delegacia de polícia de Iraúna, esperar agora o trabalho de vocês. Foi feito que a justiça, a polícia judiciária, agora o Ministério Público, possa representar pela prisão do mesmo, que ele passe um bom tempo deixando a população em paz. Com certeza, esperamos que ele responda pelos crimes que o mesmo praticou e que passe um bom tempo na cadeia. Só para terminar, ele fez uso de alguma arma de fogo para tomar esse veículo ou ele tomou somente por meio de ameaça? Segundo o informe da vítima, ele aparentava estar com a arma, não chegou a sacar. E próximo à areia ele jogou um objeto. A gente não conseguiu identificar porque ele ia muito rápido, a gente não parou para não perder o mesmo de vista, ok? Mas no momento da abordagem ele não foi encontrado com a arma.